Azulinas e Azulinas, nesta quarta-feira começa um programa ao vivo chamado Dragão Mania. É um programa ao vivo e teremos sempre convidados especiais. No programa inaugural vamos convidar Erivan Pessoa. Erivan é ex-árbitro de futebol, ele é setorista do Confiança da Rádio Cultura e ele tem um programa na Rádio Web chamado Águia Dourada. É nesta quarta, às sete e meia da noite, aqui no Poderoso Dragão.